o dia que eu fiz foi é outra outra vida eu não conseguia antes amarar o cadarço do sapato não conseguia botar a meia e agora consigo fazer isso e andar o quadril perfeito espero fazer a segunda cirurgia dos dois joelhos poder trabalhar normal e fazer caminhadas que eu gosto de fazer tá bom muito obrigado por tudo e a todos o que eu quero mais é fazer trabalhar na minha propriedade né que eu tenho propriedade aqui no interior que mais eu quero fazer vejo serviço aqui não posso fazer né é isso que mais que eu quero fazer voltar atividade ativo né